E aí, pessoal? Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Não tá nada mal. O estilo tá super... Beto! Mesmo assim, eu acho que essa pontinha tá precisando de um pouquinho de... Sabe? Você não acha? Olha, vamos dar uma arrematada, tá? Vai ser rapidinho. Não vai demorar. Isso é o Ultrade. Nós marcamos horário por um motivo. E o meu horário é o meu horário. E de nenhuma outra pessoa. Não marquei pra ficar aqui esperando. Opa, opa. Fica na boa, amigão. Eu tenho uma ideia pra nós passarmos o tempo de um jeito bem produtivo. Vamos fazer um mega teste de inteligência? Ainda não inventaram nenhum teste com capacidade de medir a minha inteligência. Bom, vamos ver. Duas pessoas estão num carro. A mais nova é filha da mais velha. Mas a pessoa mais velha não é o pai dela. Quem é essa pessoa? Ah, esse é fácil. Vamos lá. A pessoa mais nova é filha da pessoa mais velha. Então... A mãe dela... Exatamente, Igor. Isso não tem a ver com inteligência. Eu quero números, cálculos, complexos, algoritmos, física. Irmão, beleza. Vamos fazer as perguntas de números, então. Se X é Y menos 6 e Y é o dobro de Z, qual é o valor de X, quando Z é igual a 2? É menos 2. Ah, já chega dessas perguntas triviais. Eu quero uma bem difícil. Bora lá. Se você tá no deserto... Ah, o elefante. É? Quanto tempo demora pra... São 20 minutos. Peraí, o quê? Se você jogar a bola... 300 metros. 9 mais 2, dividido por... Se puser uma galinha... Não é nenhuma. Viajando da terra pra... O elefante outra vez. Uau! Uou! Esse garoto aqui é realmente inteligente. Prontinho! Perfeito como sempre. Amanhã eu venho a parar as pontas. Worst, sua vez. Ah, uou! Um garoto, você acredita? Não, muito pomposo. O garoto se destacou na frente de todas aquelas pessoas... Não, 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 muito jovem. As pessoas que me admiram, me respeitam e me veneram pela minha inteligência. É, você tá pensando no que eu tô pensando? Eu não posso viver nessa cidade sabendo que eu fui derrotado. Ah, eu não tenho outra escolha. Eu não tenho outra alternativa, a não ser... Banido da cidade? Exatamente. Excelência. O caso é muito simples. Senhoras e senhores do júri, agora irei provar a vocês que o xadrez... Não tem nada a ver com esporte. E, portanto, o garoto Igor não tem o direito de viver numa cidade que tem o esporte no seu DNA. Pera, mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!